A gente assiste a notícias publicas em GMN, Zelazio da Silva Carvalho, a iniciativa RASIC, o Láquedas Cadera Roda, o apoio Banelio Correia, o de Hackman, na atividade de Lourlorong. Eu estou obrigado a GMN, a gente tem a notícia. Eu não sei o que a notícia, eu fiz o serviço de fatos, eu não sei o que a notícia. Eu não sei o que a gente tem triste, eu fiz o visitoão, o balão de rendimento. Eu não sei o que tem, eu não sei o que existem promotores. Então, eu não sei onde oceanography, eles falam, eu não sei o que você faz a Ale тогоopa. Então, eu vejo a gente com o VCF, eu use a convention sobre conta que, os companheiros estão envisor його em relação ao rumo, mas, é bem sencilla e o yeah, na sexta-feira, entrega o curso de roda. Representante família Zionico Sebastián da Costa agradece-te a gente a todos os seus trabalhos durante o dia de dia. Nós agradecemos a gente a gente da Silva para o apoio à cadeira roda. A gente agradece a gente a gente também 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 a gente problematical e a base. Eu agradeço a gente a nossa família e a representante da minha atorada local. Eu informo-me agora. Eu agradeço a gente a gente também a gente pessoalmente que é o senhor de Leio, de Leio para oferecer sobrinho deficiente a nossa família e a comunidade tomar Eu agradeço a vocês e a senhora Jaladio, que é o domínio, que é o traçado pessoalmente, que é a ajuda com a minha sobrinha durante o tempo. E durante o desarrasca-dúnio, que é o curso de rodas, que é o ensino, 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 que é o ensino. Deficientes, Nelio Correia, o idade sanulores ingrito, Hela Yasuko Loilubu, posto administrativo VMAC, equipa cobertura, ZMN.